Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Thiago. Rapaziada, no vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês sobre a diabinha e a santinha. É isso aí mesmo, vocês entenderam. Eu tenho a diabinha, que é a minha sumona, que vocês podem ver na tela da esquerda ali em cima. E eu tenho a santinha, que é a minha E. E aí a gente tem a diabinha com aquela asinha de capetinha ali. E tem a santinha com essa asinha de anjinho. Olha que contraste, que maluquice que a gente conseguiu estar fazendo aí no servidor. É isso aí. Ah, então nesse vídeo eu quero estar mostrando pra vocês a build da santinha, tá? E eu, lembrando que eu não sou pró em build de sumona, tá? Eu não manjo muito, então eu tô aprendendo ainda. É a minha primeira sumona, ela ainda bem low level, tá? Ela é nível 666. Como assim, ué, vizinho? Como assim, ué, vizinho? A santinha 666? É, depois dessa daqui vale seu like, não vale não? Deixa seu like aí no vídeo, deixa seu like aí pra estar ajudando a gente. A gente fortalece aí a santinha 666. Fortalece a gente aí. Verifique sua inscrição, cara. Menos de 50% do nosso público é inscrito no canal, cara. É sério, eu não sei porquê, eu não sei como, mas muita gente assiste os nossos vídeos e não é inscrito no canal. Se inscreve aí pra estar fortalecendo. E participe do nosso grupo no WhatsApp. Na descrição você pode estar encontrando esse grupo aqui. Acabaram de perguntar, alguém tem algum problema de onde o par dependendo do nível? Bom, daqui a pouco eu respondo. Já te respondo. Daqui a pouco eu respondo. Ah, estamos em 65 pessoas no grupo. Venha fazer parte aqui. É sobre Mu, tá? A galera se ajuda. A galera fica mandando meme. Fica tudo sobre Mu. Somente sobre Mu. É proibido. Ah, tem umas regrinhas básicas que a gente colocou aqui, tá? Proibido divulgação de link de grupos e outros canais. Proibido a venda de itens, né? Proibido o conteúdo mais 18. Proibido spam, etc. E de resto, a gente fica ali falando sobre Mu, brincando. Cara, é muito top. É muito pro. É muito pro. Galera, é top demais. É muito bacana mesmo. Tem bastante gente lá. Bastante gente. Venha fazer parte aí do nosso grupinho. Do nosso grupinho aí. Fechou? Ah, então vamos falar sobre Summoner. Vamos tá falando sobre Summoner aí. Sobre Summoner, cara? Não. Sobre E. A minha E, que tem a asa quebrada, tá? Ela não tá. A asa dela morreu faz tempo. Faz uns dias que a asa dela morreu. Ela não precisa de asa pra sobreviver. Eu acho. Aí eu venho aqui do lado e morro. Ah, acho que ela não precisa de asa. Deixa eu ligar o bot aqui. Vamos ver. Será que ela precisa de asa? Não, ela não precisa de asa pra sobreviver. Mas morre se ela ficar muito tempo parada ali, óbvio. Então, ali no spot, tanto faz se ela tá de asa ou não. Ela não vai morrer. Não vai dar tempo dos bichos baterem nela. Então ela fica aqui, ó. Então eu fui lurar os bichos. Olha que legal. Vou aumentar a XP da galera. Me agradeçam depois, povo. E a gente tá upando a galerinha da guild aqui, né? A galerinha da guild. A gente tá dando uma força pra eles aí. Olha quem voltou aqui, ó. O Lucas voltou. No vídeo de ontem ele tava morrido. Morrido. É, a palavra nova é morrido. Ele tava todo morrido, nascente. E depois ele fala que o Leandro precisa de um pedaço de pau pra escorar o Gun Crash. Vamos colocar um pedaço de pau aqui pra escorar a Summona dele. E essa daqui é a build dela. Essa é a build. Bom, sobrou mais dois pontinhos. Deixa eu colocar aqui energia. Por que que eu tô colocando energia? Porque eu tenho que maximizar a energia. Quanto mais energia, o Blessing dela... Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Aumenta em 1 de Stasso pra cada 100 de energia que eu tiver. Então a gente tenta maximizar o máximo de energia no nosso chara. Tá bom? Bom, ó. O máximo desse buff. Desse, desse, desse. Essa é a build da minha E. Eu passei no Multishot pra poder tá passando na Trid 800, tá? É necessário isso aqui. Infelizmente, é necessário. É Multishot? Já acredito que seja. Espero que não esteja errado. Mas essa é a build da minha E. Aqui a gente não mexe nada. Ah, eu acho que ficou bacaninha a build dela. Como eu disse, eu tô aprendendo ainda a fazer build de E, tá? A build dela é 122 de força. Eu não lembro por que que tá com 122 de força. Olha que set bem old. Cara, esse set é muito nostálgico. Eu vou mudar depois, obviamente. Já tô montando um Dark Angel pra ela, tá? Ela vai ficar de Dark Angel. Porque eu não pretendo tá upando muito ela aí, tá? E ela já tá na Guild Alcatraz. Cara, quem tem naqueles aqui de Alcatraz? Tem eu. Só eu. Quem quiser participar da Intense aí, manda mensagem lá pra diabinha que a gente tá recrutando pessoas novas pra Guild. Cara, E.E. é um char top, né, cara? Como que pode? Tipo assim, top. É um char bacaninha. A mecânica dele dá um buffzinho na galera. Pena que o char não funciona pra nada. Pena que o char não funciona pra nada. Eu tô quase ativando mais Full Shop, Full XP nela pra ruxar ela. Ela tem alguma coisa aqui no X? Tem, tem bastante coisa ainda aqui no X. Ela deve ter um... Caraca, ela tem bastante Full Shop. Self Accession. Massa, Self Accession nos sete dias. Bastante Good Gen. Ela tem sete dias, mais sete dias, mais sete. Mais sete dias. Caraca, ela tem bastante coisa lá. Ah, ela tem mais Wings Devil aqui, Wings Devil aqui. Será que ela tem mais outra? Não, para por aí. Cara, tem bastante coisa. Tem um talismãzinho aqui. É, dá pra dar uma boa ruxadinha nela. Sem gastar muito. Porque metadezinha eu já tenho ali, posso dizer. Ou então eu continuo upando ela assim, só com Gold mesmo. E tanto faz. Ela tava até com talismã até uns dias atrás. Mas acabou e já vendi. Já mandei pro baú. Aqui tá o DLzinho. Catando o Zen, né? É pra que ele serve, é pra catar o Zen. E o Gold dele tá acabando. Acho que eu vou comprar mais Gold pra ele. Ele segue aí, tentando catar um Zenzinho aí. Top demais, cara. Top demais esse DL aqui. Pensa num DL que me ajuda. Nas empreitadas de manter o outro DL. É, guys. E é isso daqui. Quer ter E. É um char inútil. Que ao mesmo tempo é útil. Como pode, né? Por que a E é um char inútil? Vamos começar a falar um pouco sobre E. Porque em mapa alto, geralmente não compensa você colocar E. Você prefere colocar um killer na PT, tá? Você coloca um ASM. Um ASM faz o papel da E muito melhor. Porque ele reduz muito mais o dano que o char toma. Do que uma E. Sei lá. E é bem complicada a galera gostar de E. É preferível usar uma PT de CS, por exemplo. Você colocar um ASM, um IBK e não colocar E. Foi a época que a E era clichar. Cara, é necessário pra upar. Não é. Se a E não tivesse aqui nessa PT aqui, essa galera tava viva do mesmo jeito. Menos o Lucas. O Lucas tava morto aqui. Provavelmente o Lucas tava morto. Esse mano aqui. É, vem a safe aqui. Esse aqui traduzindo. Esse aqui tá em russo, tá? Traduzindo é vou pra safe. É, o nick dela aí. Ah, que nível que ele tá? Repare. Lembrando que, obviamente, ele deve... No dia que vocês estão assistindo esse vídeo, ele deve tá bem mais forte. Cara, faz 24 horas que ele tá aqui nessa PT, eu acho. Não, 24 horas não. 48 horas. Dois dias, mais ou menos. Caraca, os moncos tão upando muito, velho. Muito mesmo. Tá doido, velho. Isso é super demais, cara. É tudo galera nova da guild. Tudo upando aí. A gente tá dando uma força. Aqui é um menino que veio do Freezee pra cá. O Lucas também veio do Freezee pra cá. Criou o char aqui. Tá migrando, vendendo todos os itens que tem lá no Freezee. E vai migrar de vez pra cá. Então, tem uma boa galera que migrou de servidor. A gente tem galera que veio do Alfheim. Tem galera que veio do Hellheim. Cara, tem galera de tudo quanto é canto que veio pra cá. Venha você também. E aproveite aí o restinho do Event XP, né? Daqui a pouquinho tem Event XP. Na verdade, tá começando agora o Event XP, né? Agora são 18 horas. Tá começando agora o Event XP. Se quiser comprar a WCoin, na descrição tem o meu contato. Eu faço a venda de WCoin muito, mas muito mais barata. Comprar direto no site do WebZen, tá bom? É muito melhor, muito mais bacaninha. É só entrar em contato com a gente aí que a gente faz a venda de coins. Ou então no site do Portal dos Créditos, utilizando o cupom Santiago. Você tem vários descontos lá e métodos de pagamentos top. Beleza? Uma base a deles aí foi o videozinho. Eu só queria estar mostrando como que tá minha summonerzinha, tá? Eu mostrei os itenzinhos dela. Mostrei que ela não tem o índice, tá? Mostrei. Olha aqui. Olha esse escudo aqui. Olha que top. Ela tá com... É um demura, tá? É que não mostra nem cima. Esse aqui é um demurazinho. Essa resolução não mostra. Mas olha que topzinha. Olha esse aqui é aquele anel que só que é inteligente consegue ver. E aqui ela tá com um wing evento. Um pendantezinho bem porquerinha. Na verdade pra mim só me interessava o 3% de recovery e o 7% de speed ali, né? Então por isso que eu coloquei ele. Aquele barra life ali, tanto faz. E esse aqui, com o dia que ela fica mais bonitinha, que ela tiver uns itenzinhos mais legais, uns itenzinhos mais topzinhos, eu trago aí um video mostrando. Oh, preparei finalmente minha E. Mas enquanto ela não tem, enquanto ela tá só desse jeito aqui, a Santinha tá bem porcariazinha. É esse o conteúdo do video. Ah, bom. Isso daí. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado desse video. Um forte abraço a todos vocês. Fui!